A nossa história foi escrita nas estrelas Brilha mais que o sol, mais lindo que a beleza É você Eu não sei te evitar, me perco toda nesse seu olhar Se é coisa de Deus, eu acredito que esse amor veio pra ficar E quanto mais o tempo passa, o mundo gira e não para Noite e dia, me apaixono por você Coração vivo e disparado, quando estou do seu lado Sei que é amor Te dou o céu, o mar, te dou meu coração Big som, o amor, és minha paixão DJ Patrício toca conquistando você No meu big som, quero amar pra valer Te dou o céu, o mar, te dou meu coração Big song, amor, és minha paixão DJ Patrício toca conquistando você No meu big song, quero amar pra valer Boa, 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 boa Buda, açaí e pimenta Ai, tá dedo, hein A nossa história foi escrita nas estrelas Brilha mais que o sol Mais lindo que a beleza É você Eu não sei te evitar, me perco toda nesse seu olhar Se é coisa de Deus, eu acredito que esse amor veio pra ficar E quanto mais o tempo passa o mundo gira e não para, noite e dia me apaixono por você Coração vivo e disparado quando estou do seu lado, sei que é amor Te dou o céu, o mar, te dou meu coração Big song, amor, és minha paixão DJ Patrício toca conquistando você No meu big song, quero amar pra valer Te dou o céu, o mar, te dou meu coração Big song, amor, és minha paixão DJ Patrício toca conquistando você No meu big song, quero amar pra valer Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL